Música A reformação acontece em Indonésia e a Fulanmaio A reformação acontece em Indonésia 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 O que é que é que é que é a democracia? Na Austrália, na Indonésia, na Sumatra, na Kalimata, e depois um pedaço de filha e pedaço de indonésia na frata. Mas o que é certo é que a cara que tem na ilumina tem que ir em dias comuns na Média, que é uma jornada. Ato garante de participação é Mahouto Nian e a votação. O Dometmo se envolve Timuron Balon e a missão importante neem. Estakio Guderis, në bia altura në ba, hanesen motorista fones sasin. Em 1999, hau hanesemos, iam më medjan se estudante ida në Vema, ka e shkola iha e jawa, iha tempo në ba, iha orientação në Vema, ushi këtu e impetu hëtu në Vema këtë e në nexotë, ka të fërën të sëmë, për të pojshë filo të maja Timur, për 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 pë em Oliveira, ex-Bupati Lixane, e no momento, na altura, em Petumaluga, e o nosso melhor carácter, e o tempo não vai, é dificuldade de barco que a Nessá me enfrenta, é uma situação, é tempo não vai, é uma situação que é Manas Terteves, e primeiro, não vai, é uma experiência que a sua dificuldade, a sua sua casa, e o tempo não vai, é um ativista, hoje é a Austrália, e se não, agora, eu lembro que a Nara Naranjú, eu estou lá, e a Suai, e quando eu saí o Cidili, eu saí da terra, eu estou lá, e a Suai, mais ou menos, em 8 horas, mas antes, eu estava lá, e o sub-distrito, e a casa, e o tempo não vai, é uma dificuldade, mas a casa também, a colega, a Sirena, vem a colocar nessa prova integrada, e a milícia, eu estou lá, vamos atrás, quando a busca diretriz, A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem uma família. A gente tem 20 anos italiano. Agora senti a mudança de memórias. A gente tem uma vida muito melhor. A gente tem uma vida muito melhor. Agora, o que é que a gente tem que fazer? O OIN desenvolveu a Etenerai para a gente. E a altura de nós, a liderança Cira, a organização do Conselho Nacional de Resistência Timorense, que a sigla CNRT, que mobiliza o povo timor-leste. E a independência, que a gente tenta pressão com a casa, que a força regime soharto-neu. Sim, de facto, é difícil, 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 difícil. Também não é, Itaka, Ami, isa dirilharan. Ami, láhia, fatuquouac, aicuac, ailharanato, subarba. Ami, láhia, kilat, ilimãn. Ami, limãn, tanan. Ia, deit, maka, têl-su. Ami, lori, húdi, hétan, esperança na fatigta, mas, irmã, cê tutulun em Itanafatid, ai temã aumine esperança. E entã não, pronto, amiasa, ou em Quámi, rétan, amigantem as imagens agora em qual a Ulu há anima, aí a Ulu há anima que o húdi, mãe, e ae, deit. E ae, 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 ae aatividade de toma política quando ae, 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 ae ae, ae ae, ae 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 oi ae ae oi, o referendo 30 de agosto. E a família de jovens ativistas foi morta no 17 de abril de 1999, quando Ericko Guterres E a família de jovens ativistas foi morta no 17 de abril de 1999, quando ele foi morta no 17 de abril de 1999 E a família de jovens ativistas foi morta no 17 de abril de 1999, quando a família de jovens ativistas foi morta no 17 de abril de 1999 Quando a família de jovens ativistas foi morta no 17 de abril de 2009, onde ele foi morta no 17 de abril de 2005, porque teveacker n towardsão O povo foi dominado, o povo foi a depretação da pátria. O povo foi a depretação da pátria, o povo foi a depretação do 30 de agosto. O nosso papel importante, o de estabelecer a estrutura da base, o de ralo a campanha com a socialização, no consencializar o povo, o de forçar o direito de votar e o referéndum. Anteiro Benedito da Silva, o de coordenador da organização estudantil, o de lembra a rica ação estudantil, ação do referéndum do povo timor-leste, a cara com o reino. É o momento que a gente assume a responsabilidade, o coordenador da organização Idahanara, de uma solidariedade, uma assistência do timor-leste. O povo foi a depretação da campanha com o referéndum e conscientizando o povo, mobilizando os estudantes para os distritos, para o diálogo, para a pacífica disciplina. Foi disciplina para a Serniã, primeiro, e para a jovem Sira, para a comunidade do povo, a tua BLA, a organização, a caráter político, a tua simul, a tua loritor da vida, a referéndum, a ver a Ligitão, e também tem a independência dia 30 de agosto de 1999. No 20 de agosto, o Nenê realiza o referéndum, a oportunidade única, a ver o timor-leste e o momento de ir. O Nenê usa o referéndum, o mecanismo para provar tudo para o mundo, a taxidade, a corredor, a outra parte, e a indonesia, a ver a Sira, a Ucumra Sikã, a nação independente. O Nenê, o Nenê, a dificuldade de ir para a Sora, o momento de ir para a Sora, primeiro, também, a resolução da ONU, que é a responsabilidade de segurança para a militares indoneses. O militar foi inimigo. O Nenê, o Nenê constitui dificuldade, o Nenê, a resistência, o Nenê enfrenta-se na 99. Estudantes, quase estudantes, envolvidos, organizados líderes, distritos, todos. Estudantes todos no time, foram militares, foram apoiados porque eles me disseram, 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 eles me disseram. Mas depois, mais tarde, quando o estudante começou a inclinar a CNRT, eles me disseram que era uma mensagem radical, que o orienta a população, os serviços de forças armadas. Eles nos criam um target para os estudantes, mas também o estudante voltou para fazer risco, Então, quando a consulta popular acontece, o estudante na rua é uma honra, e depois na rua é politécnico. O estudante envolve a devança de realidades, e depois o recelo que mate é distrito. E é uma ataca entre os estudantes de Lixá, e a Suá, quase que a bela é a operação Suá, Adriano do Nascimento, e o deputado, antes que o Lourinho saiba ali, o atual serviço de diplomacia, também ele consegue o atual serviço de Suá. E depois, a Nessensame, estudante, a Parahotia, Kablaki, Raio Univá, Subarailaranhoto, Ainaro, quase quase estudante, entre o período de agosto, a tutama, a referência, quase a intimidação psicológica, e a milícia, a ataques. Realização autodeterminação Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL